Agora vocês vão conhecer uma roda cantada que pode ser transformada em um jogo. Eu acho até que vocês já conhecem, é o Escravos de Jó. Ela é uma música onde você pode fazer com o seu corpo ou você pode utilizar materiais. No caso, a gente vai mostrar para vocês com os materiais, ok? Pode ser com um copo de plástico, com canetas, olha isso que fácil, com prendedores, borracha, apontador, qualquer objeto que você tenha em casa. Você pode jogar em dupla, em trios ou a família toda em uma roda. Vamos aprender? Então já vou fazer para vocês com a música. Nós vamos usar os copos bem devagar para vocês aprenderem. Escravos de Jó jogavam caixão lá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, 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 zá. Então é na segunda vez que você vai trocar um objeto com o seu amigo, tá bom? Na primeira não. Agora a gente vai fazer mais acelerado. Vou desafiar vocês a fazerem também, hein? Um, dois, três. Escravos de Jó jogavam caixão lá, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Guerreiros com guerreiros sabem zigue, zá. Isso! Se você tiver em mais pessoas, ao invés de passar do lado, você vai passar sempre para o seu amigo que está à direita, ok? E o copo vai vir parar na sua mão. Essa brincadeira, ela é muito antiga e ela é muito interessante, porque ela trabalha ritmo, ela trabalha concentração, ela trabalha diversas habilidades importantes para você. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zá.